Então galera, eu tô aqui no começo do vídeo porque eu tenho um desafio muito maneiro pra vocês E o desafio é o seguinte, eu vou pular daqui de cima dessa torre E antes de eu cair no chão, eu quero ver todo mundo deixando o joinha no vídeo e se inscrevendo no canal, beleza? Então eu vou contar até 3 e é 1, é 2, é 3 e vai, deixa o like e se inscreve Acabou o desafio! Então eu quero ver quem conseguiu aí e bora pro vídeo! O que será que aconteceu dessa vez, hein? O Iago ligou lá pra casa todo desesperado, falando que eu tinha que ir correndo pra casa dele E agora eu tô até preocupado porque eu não sei o que aconteceu Eu só sei que eu trouxe aqui minhas ferramentas porque se aparecer alguma coisa eu posso ajudar ele Olha só, chegamos aqui! Será que ele tá aqui dentro? Ué, cadê o Iago? Será que ele tá aqui na porta? Ah, tô escutando barulho de ronco Ué, cadê ele? Será que ele tá aqui? Ué, cadê ele? Cadê o Iago? Eu não tô achando lugar nenhum Só tô escutando o ronco dele Será que ele tá em cima da casa? Mas não é possível Ué, Iago, onde você tava? Ué, o que você tá fazendo? Que croninha é só hora da manhã, eu escutei um barulho Ué, você me chamou... Não, pera Antes você me explica Cadê meu despertador? Não sei, você tava embaixo da cama? Eu tava dormindo É verdade, eu caí debaixo da cama Eu tava com um som tão ruim que eu fui parar debaixo da cama, cara Ah, entendi Tô achando que foi você que me jogou Não, claro que eu que te joguei Você me chamou pra cá porque você tava desesperado E eu chego aqui e você tá dormindo todo calminho? Ó, eu tava dormindo aqui, ó Aí, duvido que você tava aí Aí eu caí, rolei pra debaixo da cama Eu escutei uma voz Iago, Iago, Iago Ai, 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 caramba Eu tava todo desesperado aqui Eu falei, não é possível Iago tá em algum lugar Até eu olhei em cima da casa Mas, cara, me explica O que aconteceu que você me ligou? Ai, você não vai acreditar, cara Eu encontrei um livro muito estranho Fala, como fazer uma chuva de ouro? Você acredita? Não, você tem que ler Peraí, peraí, peraí Você me fez vir aqui todo desesperado por causa de um livro? Hum, não Por quê? Porque é uma chuva de ouro Ai, ai, deixa eu ler Isso aqui deve ser uma historinha pra criança, Iago Não, você, peraí Você tá me achando Não, peraí Você tá achando que eu sou criança Você tá achando que eu sou bebezinho, é isso? Não, não sou bebezinho, não Você vai ler que você vai entender, mano Você vai entender Ó, tá escrito aqui Como fazer uma chuva de ouro em qualquer lugar Ingredientes Um poço de água de tamanho 5x5 Duas teias de aranha E três barras de ouro Que estranho E depois aqui, como fazer? Primeiro, jogue as duas teias de aranha no poço da água Depois, aguarde alguns instantes E jogue as três barras de ouro bem espalhadas Depois disso, basta aproveitar a chuva de ouro Ué, será que isso aqui funciona mesmo, mano? Você tá achando que é verdade? Ué, eu tô achando que é agora Esse livro pareceu bem real Agora você acha que é verdade, né, Crone? Não E aí, o que você acha? Que é verdade? Que é mentira? Não, mano Meu, eu acho que é impossível chover ouro Ah, eu não sei Esse livro aqui tá parecendo ser muito real O que você acha da gente tentar, mano? A gente pode ficar rico Hum, se ficar rico Nossa, mano Já pensou em a gente conseguir fazer chuva em ouro? Nossa Caraca, ia ser muito legal Vamos tentar, por favor Por favor, por favor Ah, meu Deus Você acha que vai dar certo? Eu acho que vai Primeiro de tudo, então a gente precisa de baldes Você tem balde de água aí em algum lugar? Ah, balde de água Pera aí Você guarda balde de água aqui? Não é possível Deve ser na cozinha, não Ou então nesse armário aqui Não, eu sempre deixo um balde de água Aqui, ó Tem um balde de água aqui na geladeira Na geladeira? Pra ficar friozinho, pai Tomar aquele banho Porque tá muito quente Você viu que tá muito quente Que tem até tanto pernelongo aqui em volta Que eu coloquei até umas tochas ali, ó Pra espantar a pernelongo Ah, você colocou tocha Ah, eu nem vi isso daqui, pra falar a verdade Eu tava tão preocupado em te achar, mano Que eu nem vi É, eu coloquei essas tochas aí Porque tá tão calor Tá tão calor Que eu coloquei Eu coloquei O balde de água aqui dentro da geladeira Pra, meu O quê? Você vai jogar água no pernelongo, já? Você não vai jogar água no pernelongo, não Tomar banho de água fria, né, meu? Você acha que eu vou jogar água no pernelongo? Ah, por causa do calor É, você tá dizendo, não Aí, aí, não Você acha que eu vou desperdiçar água gelada Jogando no pernelongo, não? Deixa eu te ajudar a procurar aqui, ó No fogão não tem nada Pega, ó Tem que ter dois Dois baldes de água Nesse armário aqui tem alguns vazios também Vai ajudar bastante, ó Deixa eu pegar Aê Tem vazio aí, então Ah, mas peraí Eu tava procurando esses baldes faz tempo Onde que tava? Tava nesse armário aqui, ó Mas será possível? Ai, você é muito doido, velho Agora você me devolve os meus gelados Que eu vou deixar lá na geladeira Não, a gente precisa deles Não, 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 não Primeiro a gente tem que fazer um poço Ó, ó Pode chover ouro aqui, não é? Na porta da sua casa Hum Seria melhor se chovesse dentro dela Não Porque é Sai de casa Não, não, não Opa, desculpa Um, dois, três, quatro Aí, pronto Fizemos aqui um poço Parece que não tem que ser muito fundo não, né? Assim já tá bom É, é É, beleza Agora vamos encher de água nisso daqui Ó, deixa eu colocar um pouco aqui Aqui E toma os baldes também Pra você me ajudar a pegar mais, ó Aqui Ah, você tá dando vontade de brincadeira comigo Ah, deixa de preguiça, Iago Imagina o tanto de ouro Que deve cair de uma chuva Ah, nossa Você é doido Aqui o negócio vai ficar Daquele Nossa, já pensou? A gente foi uma piscina de ouro, cara Uma piscina? Uma chuva? Mano, a gente vai ficar muito fera Cheio de ouro aqui Mano, muito, mas muito Meu Nossa, meu Eu vou jantar ouro Jantar ouro Vou assar no fogão Será que fica bom, mano? Claro que não Ó Ah, nunca experimentou pra saber Tem um problema Tem um problema Que eu tô pensando agora Teia de aranha Você tem? Teia de aranha Pera aí Não sei se você não viu Que minha casa tá Tá com bastante Teia de aranha Que não falta Na minha casa Teia de aranha Eu não tô vendo nada Será que você tá guardando A teia de aranha? Não, olha aqui dentro Olha dentro do armário Pra você ver Do criado mundo Pra você ver Nossa, tem teia Ai, que nojo Cuidado que ela vai te Bica Ela vai te dar uma bicada A aranha tem bico? A aranha não bica A aranha pica, mano Tá, agora a gente tem Que procurar por ouro Vamos procurar ouro Deve ter nessa montanha aqui, né? Ah, como tem Se prender por aqui Eu nunca achei um ouro, mano Não é possível Que você vai achar ouro agora Ah, claro que tem Olha o tamanho, velho Ah, não é possível Eu tô precisando De um binóculos, então Eu tô precisando De um óculos Um binóculos Um olho de águia De falcão De... Olha o que eu achei Ali na frente Mas como isso, meu? Ué, eu falei Não, não, não Não, não Alguém Não, não é possível Alguém não procurou Muito bem, né, senhor Iago Porque tem ouro aqui Não é possível Eu vou contar tudo Pra minha mãe Contar tudo Pra sua mãe Vamos lá, então Agora a gente tem que assar, né Esses ouros Pra poder virar uma barriga Esse aqui, ó Esse aqui não precisa, né, ó Oh, é meu? Oh, oh, oh Não, é seu não É da montanha Você que pegou Ai, ai, ai Vai que eu te ajudo Tô te ajudando, cronel Calma aí, mano Tá, agora eu tenho que colocar isso Dentro da fornalha Tomara que tenha carvão aqui, né Não, carvão tem Porque, ó Eu sempre Eu sempre asso minhas coisas Dentro dessa fornalhazinha E esse forno aqui? Você não usa ele, não? Ah, meu Ele é mais pra fazer, sabe o quê? Quando eu vou fazer cake Cupcake Ah, tá chique, hein? Não se quer, mano Chique é meu sobrenome, mano Iago Chique Ó, aqui tá falando que precisa de duas Tejas de aranha E três barras de ouro Então Eu tenho aqui Eu vou ter quatro barras de ouro E duas É, vai ter suficiente Opa As duas são minhas Valeu Não, 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 não Ó, uma daqui eu vou deixar aqui, ó Pra enfeitar, ó Aqui, ó Aqui, ó Ó, ó, ó Vai ficar bonito aqui, ó Opa, aqui Nem a pau Esse negócio Esse minério Negócio aí Bloqueando a passagem Tá bonito Tá bonito Não tá, não Tá, tudo bem, então Agora vamos Vamos começar, né A fazer toda A técnica aqui Primeiro de tudo Falou pra jogar duas Teias de aranha, mano Joga uma que eu jogo a outra Vai Nossa, lá vem, mano Lá vem bomba Aí, ó Joguei Você jogou também Você jogou muito perto Deixa eu jogar a outra mais longe Aqui, ó Deixa eu pegar isso aqui Isso, ó Deixou bem espalhada Agora falou pra esperar um pouquinho E agora jogar os três Não, não Tá errado Tá errado Tá errado Ô, Iago Deixa isso Senão vai funcionar, cara Tá errado Tá errado Agora tá Agora tá bom Aí, beleza Agora a gente tem que esperar um pouquinho E jogar os ouros aqui, ó Uma aqui O outro aqui E o outro aqui E o outro aqui É, tá dizendo que tem que ser bem espalhado Tá, e agora? O que será que tem que fazer, mano? Eu tô olhando aqui Ah Ixi Não tá acontecendo nada, mano Ah Sabe o que tá faltando? O que? Parece que você nunca viu Chapolin, mano Tá faltando o que? O que tá faltando? Tá faltando a dança da chuva, mano Ai Iago, eu acho que, infelizmente, esse livro não presta pra nada Toma aqui esse livro, velho Eu tô Guarda esse negócio, velho Joga fora Ah, meu Deus do céu Quer saber? Eu vou pegar Eu acho que tá faltando é ouro Eu vou pegar Me dá, me dá a sua picareta Aí eu vou pôr aquele ouro pra assar Não, não é, mano São três Eu tenho certeza Guarda esse livro, velho Faz o seguinte Esse livro é a maior mentira do mundo Você pode... Quer saber? Então eu vou pôr o livro pra assar Fica Faz a dança da chuva aí Que vai dar certo, mano Você para de teimar comigo Faz a dança da chuva Que eu vou pôr esse livro aqui pra assar Por que que não deu certo, velho? A gente seguiu direitinho Só pode ter... Não, eu não vou fazer essa dança, mano Essa dança aí não adianta pra nada Claro que não Mas é sério Eu podia... Iago Iago, funcionou Tá caindo... Tá caindo... Tá caindo ouro Vem cá pra você ver, mano Tá caindo ouro aonde, mano? Caraca Mano, é muito ouro Você não vai acreditar o tanto de ouro que tem aqui Mano, lotou meu amigo Nossa, a gente tá rico, velho Vem aqui, vem aqui Pera aí Cadê você, mano? Você tá perdido aí dentro da casa Vem aqui Caramba, meu Quem foi que jogou? Quem foi que espalhou esse lixo no meu quintal? Então deixa pra mim, já que é lixo Tchau, tchau Vai pra casa Deixa eu ver isso direito O que que é isso? É ouro Caraca, velho Caiu do céu Mano, do céu Deixa eu pegar, deixa eu pegar A gente tá muito rico agora, velho Quer saber? Olha, tem ouro em cima do meu telhado É, mano A gente só tinha que esperar um pouquinho mais E depois deu tudo certo Olha isso Olha, uma piscina Uma piscina Uma piscina de ouro, crony Caraca Ó, agora você vai deixar eu guardar um pouquinho aqui, né? Aguarda, aguarda, meu Guarda tudo Vai, meu Eu vou encher minha geladeira de ouro, cara Quem vai achar meus ouro, cara Vou encher de ouro minha geladeira Olha isso, velho Nossa, vamos pegar tudo aqui Porque hoje a gente vai pedir um monte de sanduíche pra comemorar Sanduíche, pizza, meu Ô, você quer saber? Eu vou fazer uma pilha Eu vou fazer uma pilha de sanduíche, mano Uma pilha de pizza, mano Sem camarada de pizza Já viu? Eu já Eu vou fazer depois uma cama de ouro Uma cama de ouro, não Vou pôr dente de ouro Ai, ai, mano Que sorte que a gente deu E eu duvidei desse livro ainda, hein? Vou até no fogão, ó Ó Olha, mano Você é doido? Vou botar o... Você é... Olha, eu botei até fogo Tem ouro no forno Tem ouro... Nossa, mano Ai, que legal, mano Deu certo Uhul